Quer ser meu aluno e fazer parte da consultoria com mais de 1.800 alunos em todo o Brasil, para homem e para mulher? É só clicar no primeiro link da descrição e conhecer um pouquinho mais a consultoria online. Próxima pergunta, a dúvida aqui do TS Gamer, tá? Ele tá falando a respeito do Sinister Mass, que é um hipercalórico da Integral Médica. Ele fala assim, ó, foda que dura só 20 dias. Galera, e não é só esse hipercalórico aqui, qualquer hipercalórico, porque olha que interessante. Dá uma impressão quando você compra um hipercalórico que ele vai durar muito tempo, porque geralmente você compra um hipercalórico que tem 3 quilos, então você fala, caramba, 3 quilos vai durar pra caramba, né? Só que galera, as dosagens de hipercalórico são muito grandes. Às vezes, tipo de um whey protein, você utiliza 3, 4 vezes mais do que você usaria num whey protein. Então às vezes é 130 gramas, 140, 160 gramas a dose do hipercalórico. Então às vezes ele vai durar isso mesmo, 20 dias. Se você utilizar todos os dias essa dosagem, que é a dosagem recomendada dele, vai durar pra pouco tempo mesmo. Só que lembrando que carboidrato é mais barato, né? Então o hipercalórico você paga mais barato, né? Você tem que analisar isso. Mas o hipercalórico geralmente ele dura pouco mesmo, porque você utiliza bastante, tá? E você pode diminuir as quantidades pra durar mais, só que você vai ingerir menos também, né? Por isso que é um complemento da alimentação. Se você conseguir comer mais esse macronutriente, você não vai precisar tomar tanto hipercalórico ali pra compensar isso, tá bom?